Fala pessoal, tudo bem? Pinheiros TV está no ar mais uma vez, graças a Deus. Muito obrigado por todos vocês estarem acompanhando a gente. E hoje, um papo muito bacana, nós vamos falar sobre audiovisual. Pois é, uma coisa que eu particularmente gosto demais. E para bater um papo com a gente, o pastor Hernandes Dias Lopes, aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós vamos conversar com eles a importância de utilizar os recursos de televisão, literatura e internet a serviço do reino. O programa está demais, vocês estão vendo, né? Então fica aí e vamos embora, roda a vinheta. Uma pergunta para vocês. É correto utilizar ferramentas como vídeos e internet para a propagação do evangelho? Bom, eu já respondo para vocês, tá? Com certeza sim. E é isso que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros tem feito por aqui. Os nossos cultos são transmitidos online e os nossos vídeos são todos disponíveis para você na nossa plataforma do YouTube. Isso tem alcançado muita gente. E como sempre, a gente separou um trecho para vocês de uma mensagem maravilhosa. Meus amados, a minha esperança é que Deus nos ajude a vivermos a nossa vida cristã, não só dentro dos portões, mas sobretudo fora dos portões. Lá na sua casa, lá na sua casa, lá na sua empresa, lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, lá na sua parentela, lá no seu convívio social. Que ali você possa expressar a sua vida cristã robusta, maiúscula e superlativa. Muita gente tem comentado sobre o Pinheiros TV, sobre os assuntos que vocês querem ouvir aqui, sobre as músicas. Então, se você ainda não sabe como mandar uma mensagem aqui para a gente, se liga só agora nas nossas redes sociais que estão aqui na tela aparecendo neste exato momento. Fala pessoal da Pinheiros TV, hoje nós estamos aqui com o nosso querido pastor, pastor Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, pastor? Tudo bem, que privilégio estar aqui com vocês hoje. É um grande privilégio nosso, né Lidia? E a todos vocês aí de casa, que mandaram muitas perguntas aqui para a gente. E hoje a gente vai poder falar um pouquinho aqui com o pastor. Pastor, eu vou começar então perguntando. Uma vez você pregou sobre a mordomia do tempo. E nós sabemos que a sua agenda é muito comprometida. Conta para a gente como que você faz para administrar essa agenda. É um grande desafio. Eu acho que o ponto principal é você não perder tempo. O dia tem 24 horas e você tem tempo para tudo aquilo que é prioridade para você. Se você tiver o hábito de não perder tempo, de não gastar tempo com coisas, sem densidade, sem valor, você consegue fazer muita coisa. E não é à toa que o pastor já possui mais de 100 livros publicados. E, pastor, qual é a importância de uma leitura cristã, de uma boa leitura cristã para o crescimento espiritual? É fundamental. Fundamental porque, veja bem, nós somos aquilo que lemos. Quem não lê, não vê, não enxerga, não entende. Quem não lê, está alienado no seu tempo e na sua época. Então, é da mais alta importância nós entendermos a necessidade de produzirmos boa literatura e a necessidade de nós nos aplicarmos a leitura. Porque nós precisamos ampliar o nosso conhecimento, aprofundar o nosso conhecimento. E quanto mais você conhece, mais você sabe que precisa conhecer. E quanto mais você conhece, mais humilde você precisa se tornar. Porque diante da grandeza do que nós não conhecemos, nós só estamos ainda arranhando a superfície. A Luz para o Caminho, pastor, ela atende diferentes áreas da comunicação. A publicações, áudio, vídeo web. Qual a relevância desse trabalho que tem tido para a igreja brasileira? Muito obrigado por essa pergunta. Eu tenho a benção de ser o diretor da Luz para o Caminho desde 2010. A Luz para o Caminho é uma agência missionária em parceria com a Igreja Cristã Reformada dos Estados Unidos e Canadá, com a Igreja Presbyteriana do Brasil. É uma autarquia da nossa igreja, que trabalha com a área de comunicação, televisão, rádio, discos e pais, todas as frentes de internet, as redes sociais e também devocional cada dia. Como esses programas têm crescido muito e eu vejo que é uma estratégia para a propagação da palavra, eu quero falar um pouquinho do Conexão com Deus e dos vídeos da palavra da verdade. Por que o senhor escolheu o áudio visual como essa ferramenta? Porque, veja bem, nós vivemos num mundo visual. Nós estamos vivendo aí no HD, agora o 4K, 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 8K já. Então nós estamos vivendo aí esse mundo fantástico da imagem. E nós entendemos que a Igreja precisa sempre dar um passo na frente na área da comunicação. Nós temos que usar todos os recursos da tecnologia para levar o Evangelho. Então tudo aquilo que é janela aberta, vamos usar. E nós não podemos quantificar os resultados. Nós estamos fazendo uma grande semeadura. É claro que outras pessoas vão regar aquilo que nós estamos semeando, outras pessoas vão colher, mas a obra de Deus está sendo feita. E é maravilhoso vivermos esse tempo na história da humanidade. Nós somos privilegiados. E é muito bom que agora aqui na Igreja, de domingo a quarta-feira, você tem culto aqui. Então você pode escolher aí o dia da semana, pode vir todos os dias da semana. Você vai encontrar o pastor Hernandes, o pastor Erival, muita gente boa aqui. Homens de Deus pregando a palavra aqui para vocês. É verdade, gente. Dá vontade de ficar conversando sem parar. É uma pena que é tão rapidinho, mas nós queremos agradecer, pastor. É um privilégio. É um privilégio de receber você. Obrigada pelo seu sim, pelas suas palavras. Agora eu gostaria de pedir para deixar uma mensagenzinha para quem nos assiste. Pode ser? Pode ser. Obrigada. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que a Igreja Presbiteria de Pinheiros é uma igreja que tem a visão de levar a esperança do Evangelho para a cidade de São Paulo, para a nação brasileira e para outras fronteiras além do nosso país. É uma igreja que é absolutamente comprometida com esta mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Não temos outra bandeira, não temos outro propósito a não ser que Jesus Cristo seja conhecido e adorado. E que as pessoas conheçam a graça de Deus. Então você tem aí, nestes vários canais que a igreja está disponibilizando para você, tantas mensagens. Você pode ir lá, assistir, olhar, ver outra vez, rever, passar para outras pessoas. Você pode ser um multiplicador dessas mensagens. Nós não podemos subestimar o que Deus pode fazer com estas mensagens. Então, muito obrigado por você estar aí nos assistindo, muito obrigado por você estar aí nos apoiando, muito obrigado por você estar aí recebendo este conteúdo. E o meu apelo a você é que você também distribua este conteúdo. Você seja um abençoador. E juntos nós queremos dar as mãos para fazer esta grande obra enquanto é tempo. É hora de trabalhar. Ainda é dia. Ainda temos oportunidade. Que Deus nos dê graça. Que Deus nos dê virtude do Espírito Santo. Que Deus nos dê também a alegria dos frutos deste trabalho. Bom, e é isso daí. Pinheiros TV está chegando no fim mais uma vez. Mas já, diretor? Ah, bom. Semana que vem a gente está de volta. Então fiquem aí ligados no nosso canal do YouTube, Igreja Pérez Biteriano de Pinheiros. E o nosso novo Instagram, que qual que é? Arroba IP Pinheiros. Acompanhe a gente lá. Fiquem com Deus. Valeu! Tchau. 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 Tchau.